Um dos motoristas que passavam pela rodovia gravou o exato momento em que o ônibus tombou. O balzão tombou ali, meu Deus! Caramba, o balzão tombou ali, irmão! Com a imagem mais lenta, é possível ver a gravidade do acidente. O delegado que atendeu a ocorrência esteve no local. Tragédia, tragédia. Pessoa... é uma coisa assim, parece uma bomba que explodiu. Porque é roupa para tudo quanto é lado. E muita gente mais idosa, sem entender o que estava acontecendo. E aguentou, porque ali teve muita gente que foi um milagre. A Maria Eliette Gomes da Silva, de 57 anos, está entre os mortos. Ela saiu do município de Barra do Corda, no Maranhão, e tinha Brasília como destino final. A polícia identificou ainda outras quatro pessoas que também não sobreviveram ao acidente. A maioria era idosa. Maria de Deus Fernandes Crateus, de 64 anos, João Freire de Souza, de 57 anos, Francisco Ferreira da Silva, de 71 anos, e Cláudia Maria Moreira, de 49 anos. O acidente aconteceu no último sábado. Segundo o delegado, o ônibus não estava com os documentos em dia. A ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, Juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, estavam fazendo abordagens de rotina, buscando coibir o transporte clandestino de passageiros. E a abordagem começou no Santo Antônio do Descoberto, no Goiás, segundo informações, o que foi feito normalmente e regularmente. Foi constatado que havia uma irregularidade administrativa, não havia nada no campo criminal, e a abordagem foi feita normalmente. O condutor entrou em contato com o proprietário da loja, do ônibus, e o proprietário falou para o condutor para ele ir dirigindo pela BR, porém, na altura do condomínio Privé, Ceilândia, o que aconteceu? Ele interferiu, ele entrou na parte de trás do ônibus, o dono da empresa, que é o pai do motorista, e segurou a ANTT e a PRF. E eles estavam fazendo a escolta até a rodoviária de Itaguatinga, perto do Cerejão. O pai instigou o filho, durante a escolta, a furar o bloqueio. E como que fura? Se o ônibus é pesado, não tem como... Ele segurou, entrou na parte de trás do ônibus e conseguiu fazer com que o ônibus ganhasse espaço para ir à frente, para não ter nenhum ônibus. E depois que começa a andar rápido, não tem como entrar um carro na frente. O ônibus é não sei quantas toneladas, 20 toneladas. E ele acelerou. O ônibus teria que desembarcar os passageiros na rodoviária mais próxima, mas isso não aconteceu. Não tem como soltar 45 pessoas na BR, sem estrutura, sem nada. Porque não tem onde ficar, não tem água, não tem banheiro, não tem estrutura. E a pessoa, ela pode morrer atropelada, ela tem medicamentos, tem uma série de fatores que orientam, fatores humanitários. Escoltar o ônibus até um lugar seguro, prioridade não é apreender o veículo, é resguardar a integridade física dos passageiros e até do motorista. A polícia aqui de Itaguatinga, que fica a cerca de 20 quilômetros de Brasília, investiga o caso. Entre os crimes que o dono da empresa e o motorista do ônibus devem responder, estão homicídio e lesão corporal. Pai e filho foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil. E o inciso 4 também, que fala sobre impossibilidade de reação da vítima. As pessoas estavam deitadas, estavam dormindo, viagem cansativa, e 16 vezes por lesão corporal. A empresa atendia municípios do Nordeste, Tocantins e o Distrito Federal. Alexandre Henrique Camelo, dono da empresa, e Felipe Gonçalves Henrique, motorista do ônibus, devem passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira. Para Elisângela, que sobreviveu à tragédia, a postura dos investigados poderia ter poupado muitas vidas. Irresponsabilidade daquele motorista, porque ele não tinha como ele fugir daquele momento, porque tinha carro na frente, não tinha como, ele não pensou em nós, né, em nenhum momento. Ele pensou em nós, só pensou no dinheiro, na ganância, né, a ganância do homem por dinheiro. E muitas vidas ficaram para trás. A diarista e o filho de 10 anos mostram os machucados do acidente. O Arthur precisou imobilizar o braço por causa de um trauma no pulso. Ele também arranhou parte do rosto. Já a mulher teve apenas marcas no braço esquerdo. Me agarrei com o meu filho, porque a minha mente dizia que se eu soltasse o meu filho, meu filho ia voar para mais longe de mim. A Nora e a neta da dona Maria também estão na lista dos sobreviventes. Ela foi a responsável por pegar a mala das meninas na delegacia. Olha, acho que eu fiquei mais nervosa ainda do que eu já sou, porque eu já sou nervosa. Com essa notícia, eu fiquei apavorada. Tanto é que quando eu cheguei no local, os bombeirão, a senhora calma, que senão vai ser pior, fique tranquila, está tudo bem. A neném só teve um cortezinho. A Fabiana já está sendo atendida, nós já vamos levá-la para o HRT. Aí me acalmei mais. Mas até agora eu estou em choque, sabe? Em choque. Porque eu estava esperando aquele abraço bem gostoso. Vou abraçar a minha neta, que está de volta. E quando eu recebo a notícia do acidente, aí não tem coração que exista. Segundo a aposentada, a criança já recebeu alta médica, mas a Nora segue internada no hospital, sem gravidade. Apesar do susto, resta o alívio para a família. Agradeço a Deus, muito. Agradeço a Deus por elas estarem aqui. Porque lá mesmo no HRT, ontem a gente soube de um óbito de uma senhora. Então, agradeço muito a Deus por elas estarem vivas. E o que machucou é a de menos, a gente vai cuidando. Logo, logo ela vai estar estabilizada, se Deus quiser. Um alívio que também reina na casa da Elisângela. Nasci de novo, porque o senhor permitiu de eu continuar aqui ainda. A passageira contou que pagou 285 reais na passagem do ônibus. Para a polícia, é um valor abaixo do mercado. A orientação é de comprar os bilhetes de empresas confiáveis. Muitos desses ônibus não saem da rodoviária. E o problema também que a gente tem e os ônibus são muito estruturados também. Não deixa a desejar em nada dos ônibus que são regularizados. Então, acaba que o consumidor busca um preço mais barato. Ele só quer chegar. E nesses casos, por exemplo, tem o acidente, tem o DPVAT, tem um monte de fatores que, nessas horas do acidente, que fazem muita diferença também. uma empresa séria, ela tem várias responsabilidades, existe o seguro. E a empresa, se ela não está regularizada, como que vai cobrar? Como que vai buscar uma indenização para a vítima? Pirata nunca mais na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Tem que te pagar um precinho a mais, né? Mas vamos andar legalmente, né? Tudo direitinho. Então, vamos lá.